Imagine, numa só casa, quatro pessoas estão com dengue. Moradores suspeitam que o criadouro do mosquito Aedes aegypti esteja no lixo e entulho acumulado na rua. Eliette não conseguiu nem sair da cama para receber a nossa equipe. Essa já é a quinta vez que ela tem dengue. Agora é hemorrágica. Das seis pessoas que moram na casa, na Avenida Temes, no setor São Judas Tadeu, região norte da capital, quatro estão com a doença. Uma das filhas, essa adolescente de 16 anos, está bastante empolada e com suspeita de chikungônia. Tive febre, dor de cabeça, meu olho está doendo muito, muito, dor nos músculos, está doendo. A dona de casa saiu ainda ontem do cais e está preocupada, principalmente com a filha mais velha que está grávida. Com minha filha que está grávida, né, por conta da bebezinha. Aqui na casa da Eliette, a família garante que tem tomado todos os cuidados contra o mosquito Aedes aegypti. Mas a preocupação tem sido com a situação aqui do lado de fora. É que a rua da casa dela é uma rua sem saída, como a gente pode perceber, que acaba logo ali na frente, abaixo da Avenida Perimetral Norte. Então, quando chove, se formam essas poças de água por aqui. Água parada. Ambiente perfeito para o criadouro do mosquito. A rua também tem vários lotes baldios, onde as pessoas jogam lixo e entulho. Tem de tudo por aqui, móveis velhos e estofados abandonados. Encontramos até esses três tambores abertos na calçada. Quanto o perigo. Para fazer a parte dela, a Maria Zildete, que é vizinha da Eliette, lava a porta de casa todo dia e depois rapa a água parada. Um trabalhão para tentar espantar o mosquito daqui. Mas que para ela não adianta nada se não houver mais fiscalização no local. A Comurgo vem dar uma olhada, dar uma vistoria, olhar para essas pessoas que são donos desses lotes que estão baldios. Dá uma olhada. Não pode deixar.